Na letra A, vejam, Tom entrou em seu carro e foi embora. You saw this. Você viu isto. Então, você diz... I saw Tom get into his car and drive away. Eu vi Tom entrar em seu carro e ir embora. Vejam aqui... I, o sujeito. Tom, o objeto. O sujeito faz a ação. O objeto recebe a ação. Depois do objeto, usamos um verbo no infinitivo sem to. Na voz passiva, porém, formada pelo verbo to be mais um verbo na terceira coluna, usamos o infinitivo com to. Vejam... He was seen to get in the car. Ele foi visto entrar no carro. Na letra B. Vejam... Yesterday you saw Kate. Ontem você viu Kate. She was waiting for a bus. Ela estava esperando por um ônibus. Você pode dizer... I saw Kate waiting for a bus. Eu vi Kate esperando por um ônibus. Vamos comparar na letra C as duas estruturas que acabamos de ver. Na letra C. Quando usamos o infinitivo sem to depois do objeto, por exemplo, vejam... I saw him do something. Eu ouvi fazer algo. Nós queremos dizer que nós vimos a ação toda, do começo ao fim. Vejam... He fell off the wall. Ele caiu do muro. I saw this. I saw him fall off the wall. E o ouvi cair do muro. Vi a ação completa. The accident happened. O acidente aconteceu. Did you see it? Você viu? Did you see the accident happen? Quando você não vê a ação terminada, quando você não vê a ação completa, vejam... He was walking along the street. Ele estava caminhando pela rua. I saw this. When I drove past in my car. Eu vi isso quando eu estava passando em meu carro. I saw him walking along the street. Eu o vi caminhando pela rua. Não vi a ação completa. As vezes a diferença não é importante e você pode usar qualquer das formas. Vejam... I've never seen her dance. Eu nunca a vi dançar. Ou... I've never seen her dancing. Eu nunca a vi dançando. Na letra D. Nós usamos as estruturas acima com outros vários verbos. Vejam... I didn't hear you come in. Eu não te ouvi entrar. Sujeito. Objeto. Infinitivo sem to depois do objeto. Liz suddenly felt somebody touch her on the shoulder. Liz, de repente, sentiu alguém tocá-la no ombro. Did you notice anyone go out? Você percebeu alguém sair? Com ING, vejam... I could hear it raining. Eu pude ouvir que estava chovendo. Vejam... The missing children were last seen playing near the river. As crianças desaparecidas foram vistas pela última vez brincando perto do rio. Listen to the birds singing. Escute os pássaros cantando. Can you smell something burning? Você pode sentir o cheiro de algo queimando. I found Sue in my room reading my letters. I found Sue in my room reading my letters. And read it nerede? Let's go through transitions balanced C來說ades! Thank you very much. Once you saw some pictures boundome color on him.